Olá meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Comandante no Local, que já é conhecido para alguns e para a gente muito mais. Quem já conhece? Quem já conhece, já fala aí logo de cara, no minuto tal, você já responde aí com 20 segundos de vídeo, já dizendo onde nós estamos. O que mais a comandante vai falar agora? Bem, nós estamos na Prainha, essa aqui faz parte do tour, uma parte do tour que o cabeludo gosta de trazer os seguidores, quando ele consegue tempo ir na agenda dele, para visitar. E a gente vai fazer uma caminhada gostosa, bateu um papo muito legal com vocês. Caminhada no inverno? Ah sim, eu esqueci de falar presente, está no inverno. Os últimos dias de janeiro de 2024. Nós moramos no Algarve, isso aqui é o sul de Portugal. Portugal, Europa. Estamos no inverno. Mas aí no hemisfério norte não é o inverno, aí não é frio. E agora? Nós vamos discorrer sobre isso aí, a nossa adaptação a essa região, porque nós moramos em outra região, já tínhamos morado antes, numa região mais fria. E qual foi essa mudança na nossa cabeça e o que a gente pode fazer em função disso, com essas belíssimas imagens que nós temos aqui. vocês vão seguir nos acompanhando nessa trilha. Para você que não me conhece, eu sou Henrique Uchoa. Eu sou a Thay Uchoa. E nós moramos, então, aqui no sul de Portugal já por três anos. E antes moramos em Viseu, dois anos e meio. Viseu é no centro de Portugal, é uma região mais fria, 800 metros de altitude. Alguns quilômetros da Serra da Estrela, que é onde temos a nossa estação de esqui, né? Aqui em Portugal. E pronto. Por si só, já mostra que lá a temperatura é um pouco mais baixa. Nós mostramos o nosso dia a dia aqui em Portugal, o nosso lifestyle. Acompanhe aí no Instagram, tem muito mais coisa, é Cabeludo em Portugal, é o nosso Instagram. Onde mostramos coisas que não dá para trazer aqui para o YouTube. São coisas mais compactas, rápidas, dia a dia. Botou ali no celular, mandou e pronto, passamos aquelas dicas para as pessoas. Está estourando, está estourando. Vamos lá. Está faltando uma integrante. Está faltando uma integrante. Da nossa família, que ela está na escola agora. Agora aqui são exatamente 5h40. Então a gente vai fazer essa caminhada, calculamos o tempo e vamos buscar a nossa integrante que está na escola. A nossa filhinha M, de 9 anos. E vamos bater um papo muito legal. Temos assuntos bem legais aqui para conversar com vocês. Já participei de uma caminhada contra o câncer, que saí lá de avô. E vim fazer toda essa trilha aqui. O pessoal todo de rosa. A gente vinha apreciando a paisagem e fazendo essa caminhada. Que a paisagem é de tirar o fôlego. Olha só. Olha só. Eu estou formando um pouco de longe o condomínio, porque tem uma família ali brincando. Então para preservar a imagem deles, eu quis ir um pouco ali para dentro. Mas esse condomínio é muito agradável. Tem esse espaço bem grande para você fazer piquenique. Agora a gente não está vendo mais animazinhas. Às vezes ficam pessoas passeando com os cães aqui. É uma área muito gostosa. E está bem ao lado da praia. Lá ao fundo nós temos lagos. Aqui é o voo. É uma freguesia de Portimão. Que fica em 5 quilômetros lá de casa ou menos. Mas nós trouxemos o carro até aqui, na prainha, para sair dessa caminhada. Nós já fizemos um vídeo lá atrás, deixa aí no card. Onde nós saímos de onde nós moramos, a praia mais próxima. E fizemos o trajeto até a ponta de João de Arendes. Nosso objetivo hoje é fazer o restante do caminho. Porque de casa até a ponta de João de Arendes. A ponta de João de Arendes até aqui ao voo. Para ver o que a gente vai encontrar nesse trecho de caminhada aqui. Vamos lá. Nós, quando viemos embora do Brasil para cá, em 2018, agosto de 2018, foi a nossa chegada em Portugal. Já estamos aqui há mais de 5 anos. E a adaptação ao frio é que foi gradual. E até foi uma dica que a gente tinha visto e tudo calhou, né? Tudo veio coincidentemente. Eu entrei com pedido de visto no mês de março, maio. O visto saiu em agosto. E viemos para Portugal assim que saiu o visto. Aliás, o passaporte chegou na minha casa na sexta. Nós viajamos no domingo. Então já estava tudo bem encaixadinho ali com alguns percalços. Tem vídeo aí atrás explicando. Então nós chegamos no verão. Então bem no pico do verão, né? Agosto. Cliente viseu pegando fogo. 40 graus, 39 graus. E essa adaptação foi muito tranquila. Porque aí veio o outono. Aí tem até um evento lá chamado Outono Quente. Depois vem chegando o inverno e tal. Aí no primeiro ano tudo é maravilha, tudo é alegria. E como até hoje tem sido, mas muito mais naquela época, a questão do clima foi uma adaptação. Então vir na primavera, no verão, é melhor que aos poucos você vai se adaptando do que chegar logo na pancada, na porrada no inverno. E a sua experiência, tá? Em relação a essa adaptação. É, eu costumo brincar que eu já vim adaptado, né? Pra Portugal. Apesar de nunca ter vindo em Portugal, a gente conhece várias famílias que, que bom, tem a sorte de poder vir, passear, fazer uma pesquisa, né? Que eu acho que é o ideal. Que eu acho, eu que recomendo, quem pode, quem tem condições de fazer isso, vir antes, com olhar de moradia, ótimo, né? Não foi a nossa oportunidade, mas pra gente também deu tudo certo. Mas por que eu brinco que eu vim adaptada? Porque, gente, tudo pra mim foi muito bom, graças a Deus. Tudo eu gostava muito. E eu brinco que eu já nasci aqui. As coisas pra gente sempre foi muito tranquila, a nossa adaptação. Casa, hein? Ela, num ponto exclusivo, não tem nada em volta. Que maravilha, que maravilha. Imagina a vista que tem esta casa aqui. Que é uma área grande. No Brasil, essa é uma área de preservação, isso seria impossível, né? Isso seria impossível ter. Mas vamos lá. Continuar falando aí sobre adaptação. Então, tá, e continua aí. Vamos aí. Continua na sua adaptação. Como é que foi esse processo? O que é que você fez? Então, a gente sempre pesquisou muito, né? E a gente sempre fala pra vocês pesquisarem. A gente olhava muito os vídeos de youtubers, vejam as referências de vocês, comparem com a vida de vocês, com o padrão de vida que vocês têm aí, assistam vídeos de pessoas, o que é que tem a ver, né? E a gente fazia muito isso. Então, a gente já sabia o que nos esperava aqui. A gente tinha o nosso olhar bem criterioso. Nos preparamos por três anos. Foi um planejamento de três anos. E foi... Nossa, a gente chegou aqui e foi super tranquilo. Super tranquilo mesmo. Opa! Mas vamos lá, Thay. É você, paraense, um local super, hiper, mega quente. Como é que foi transitar pra um local com clima tão frio como era lá, Viseu? É, como esses dias eu estava até comentando lá em casa, né? Porque pra mim, aonde eu morava, a minha realidade, a minha e a da minha família, né? Não estava legal, não estava bem, por isso que a gente resolveu mudar pra outro lugar. E chegou aqui, foi tudo muito bom. Nosso planejamento, graças a Deus, deu tudo muito certinho. Ah, mas e o frio? Gente, eu tenho um vídeo que a gente fez aí, que eu fiz, sozinha, caminhando. Você fez sozinha aquele vídeo. E eu brinco, que eu me adapto ao frio, mas não me adapto à violência. Então assim, o frio, pra mim, foi o de menos. Sério mesmo. O frio você consegue se agasalhar, você consegue se pacotar todinho, sai na rua, eu saia pra onde, acho que esse vídeo eu fiz, eu estava indo a manicure. Era. Vida normal, não é isso, amor? Era. Vida normal, toca, e eu estava caminhando ali num frio, sei lá, quatro graus, em Viseu fazia isso. Feliz da vida. Morava num lugar que era 35, a média, 30 graus. Belém, no Pará, quem conhece? Mas isso, a gente sempre falou, a gente nunca esqueceu o nosso objetivo, a gente nunca esqueceu por que nós emigramos. É, o último vídeo que saiu aí no canal, eu falei sobre isso, você não pode esquecer qual foi o propósito, qual foi o motivo que te trouxe pra cá. Qual foi o motivo? Então, primeiro, antes de fazer qualquer, tomar qualquer decisão, qual o motivo que me trouxe? Nós temos os nossos motivos muito bem definidos, né, Caio? E nunca esquecemos disso. Então, o clima superado, que é uma coisa que pode impactar, mas superado no seguinte sentido, passou um ano, primeiro inverno, segundo inverno, acho eu que no terceiro inverno, eu já estava sofrendo um pouquinho, porque eu nasci no Rio de Janeiro, eu morei em Maceió, eu morei em Recife, estava morando em Belém, e eu me aposentei, eu queria praia, eu queria um calor, eu queria fazer coisas outdoor, porque a diferença, a grande diferença de você morar num clima muito mais frio, numa região mais fria do que morar no Algarve, é nítida, eu estou no dia 23 ou 24 hoje? Dia 24. 24 de janeiro, esse vídeo está sendo gravado no dia 24 de janeiro, é pleno inverno, nevando no norte da Europa, e está aqui em Portugal também, lugares que tem altitude alta, como Viseu, outros lugares, eu amo Viseu, Viseu é muito mais bonito aqui, em questão de infraestrutura da cidade, tem vários parques para a família, muito mais interessantes que aqui, mas não tem esse clima, e aí a praia, é tudo uma troca, é uma cidade com uma estrutura muito maior do que Portimão, em alguns sentidos, no sentido desses parques, quando chega primavera, outono, maravilhoso ficar naqueles parques, parque do Fontelo, parque da cidade, Santiago, são n lugares para você ir, com natureza, mas aqui, eu senti a falta disso aqui, de poder fazer isso que eu estou fazendo agora 5 horas da tarde, em pleno inverno, em pleno inverno, vamos lá, olha que maravilha, que canal nenhum eu vi isso, aqui de Portimão, eu nunca vi essa imagem, mostra aqui, só que eu vou fazer um pedido a você, se só por essa imagem, já não valer a inscrição, já não valer o like, o compartilhamento desse vídeo, para chegar ao mundo inteiro, com essa imagem, que nunca foi mostrada antes aqui, na internet, é coisa linda, vamos seguir, putz, eu estou emocionado pela minha Portimão, o que ela tem ainda, 3 anos, e descobrindo coisas, e isso só pode ser feito, caminhando, andando, ao ar livre, com esse clima, com essa temperatura, até porque no inverno, deve ser até difícil, andar por aqui, muito calor, bem, depois dizem que, só academia que vale, porra, o que a gente desceu e subiu aí, mostra aí, gente, a gente está até ofegante, está até afastando o microfone, nós viemos andando lá por trás, tudo isso aqui, descemos essa estradinha fina ali, sim, foi aquilo fino ali mesmo, ali, já, subimos aqui, hoje nós fizemos alpinismo, não é amor? Vamos, agora vale a pena, que eu já estou vendo, coisas lindas aí, é sobre, é sobre vencer os obstáculos da vida, com certeza, mostre ali, vamos aqui, olha, esse aqui é um barranco, a gente vai descansando, andando, aqui assim, enquanto descansa, carrega pedra, valeu, valeu, gostei, gostei, porque tem muita coisa bonita, pelo lado de cá, tenho certeza, continuando sobre adaptação, nós já tínhamos uma vida social bem legal lá em Viseu, afinal de contas eram dois anos e meio, nós tínhamos um grupo de amizade, eu era presidente de uma associação de brasileiros, isso foi criado por um grupo de pessoas lá, e me elegeram como presidente, sem vídeo lá no passado, e com isso o relacionamento era enorme, era enorme, e viemos para cá quase que começando novamente, do zero, dois anos e meio depois, e cá estamos, três anos e pouco, isso aqui, isso aqui, não tem preço, minha filha é extremamente feliz na escola, as pessoas cansam de me perguntar isso, eu vou falar, a nossa filha é extremamente feliz na escola, isso não tem preço, se você ainda não nos segue no Instagram, cabeludo em Portugal, está aí, nós já mostramos, tem uma área de auto caravana, de motorhome bem grande, que está cheia, porque as pessoas no inverno, descem do norte da Europa, de todos os lugares, e vêm para cá, aproveitar, isso que a gente está fazendo aqui hoje, e aqui é um canto, que eles também, sempre tem algumas auto caravanas, sendo que lá tem, dez vezes mais do que isso aqui, não conseguimos descobrir o caminho, que vem por ali, que aqui já é a ponta de João de Arens, eu vou deixar aí agora, vocês estão vendo aí no Google Maps, onde é que fica a ponta de João de Arens, que nós já fizemos até aqui, vindo de Portimão, agora vindo de Alvor não, nós vamos andar até ali na frente, para ver o que, tem ali de caminho, até para uma próxima vez, nós conseguimos fazer, esse trecho que vem bem costeando mesmo, aqui, as falésias, e, é o que eu quis ser mais rápido, nós temos um horário, tem que buscar uma criança, para levar para a natação, hoje, já são quinze para as seis, né, quinze minutos para as dezoito horas, o que eu estava comentando aqui, que com ela, a gente não ia conseguir fazer essa caminhada, não, a nossa pequena tem um pouquinho de medo, sabe, aqui tem uma estrutura, bem interessante, que ela falou, que jamais pisaria aqui, né, Thay? Sim, ela já passou por aqui, né amor? Eu acho que já vinhamos aqui, mas, sei lá, não, não passa, nem da entrada, aqui jamais, olha só, uau, nossa, nossa, e o medo, gente, da minha, do meu equipamento cair aqui, ai, que maravilha, lindo, enorme, uma altura de uns dez andares ou mais, opa, e lá, o Porto Sol, lá em Lagos, Thay, está descendo lá, em direção a Sagres, a Lagos, que maravilha, a nossa intenção, era vir por ali, nós estávamos já mais perto, a gente estava lá do outro lado, nós estávamos ali do outro lado, quando nós olhamos que tínhamos que fazer algumas descidas, nós abortamos a missão, então, mas, ainda continua, essa trilha não deve ser difícil, é porque a gente ficou com medo de dar a nossa hora, porque tem caminho aqui, costeando, essa cerca, dessa fazenda, fazenda, é um sítio, tem cavalos ali, tem passeio de cavalo, inclusive, tem telefone ali, para passeio de cavalo, escrito em? estava em inglês, em inglês, né gente, não tem como, nós mostramos no verão, quando nós fizemos a trilha de lá para cá, essa praia, que estava cheia de barcos aqui, parados, que eu não conhecia essa praia, parece-me que é submarino, porque aqui tem aquela rocha lá, aquela estrutura, se você conseguir puxar, parece um submarino, tem a praia do submarino aqui, a praia de João de Arendes, nas nossas costas, aqui é a ponta de João de Arendes, e essa prainha aqui, só dá para acessar, acho eu, de barco, né, muito, muito, muito bacana, muito bonito, estamos chegando aí, quase o pôr do sol, eu duvido que você agora, não vai dar um like, não vai se inscrever, não vai compartilhar esse vídeo, com essa trilha toda, que a gente já fez até agora, então, pôr do sol, sol caindo, você está na frente do sol, comandante, eu acho, opa, o sol caindo ali, na ponta, olha que coisa linda, nós queríamos fazer até um time lapse, não vai dar tempo, o que você achou? Mas só pelas imagens, o que vocês acharam, a gente descobriu hoje, junto com vocês, essas imagens velhíssimas, essa trilha nova, você gostou? Eu gostei muito, eu quero fazer de novo, a gente faz de novo, quero fazer de novo, e você quer fazer essa trilha? Comenta aqui para a gente, se vocês querem, que a gente descubra mais trilha para vocês, vamos lá, então, muito obrigado, e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.